Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos ler a partir do verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Alguns anos atrás eu li um relato de um arqueólogo, e ele estava numa daquelas regiões desérticas do Oriente Médio, procurando por uma antiga cidade, e de repente no meio das suas escavações ele descobriu uma placa. E essa placa dizia algo parecido com isso, eu sou o rei fulano, senhor de toda a glória destas terras, soberano de toda esta vasta riqueza construída. E então aquele arqueólogo olhou ao redor e falou, eu não sei nem quem é esse rei, e muito menos consigo ver a sua glória. Tudo o que restou é a glória, tudo o que restou é a glória, tudo o que restou é a glória. Tudo o que restou é devastação. Mas o que este homem está fazendo é refletindo um dos maiores desejos do ser humano, encontrar fama, sentir-se realizado por ser conhecido. a fama se tornou especialmente na nossa era onde nunca houve tanta busca por entretenimento e nunca houve tantas pessoas que buscam a futilidade para se tornarem conhecidos algumas das piores músicas imagináveis são as que tem lançado algumas pessoas a fama e a riqueza alguns dos piores comportamentos é o que tem levado algumas pessoas a se tornarem centrais na mídia porque vivemos um tempo onde as pessoas procuram a fama de qualquer maneira a qualquer preço instrumentos disponíveis a todos como o facebook por exemplo fazem com que a pessoa busque a sua fama mesmo no seu mundinho de maneira que aonde quer que ela vá, o que quer que ela compre ela procura postar ali para que dessa maneira ela se sinta conhecida dessa maneira ela possa mostrar para os outros alguma coisa que normalmente essa pessoa não é a fama ela seria quase como a mesma coisa de reputação podemos dizer que uma pessoa tem a fama de ser alguma coisa ou podemos dizer que a pessoa tem a reputação de ser alguma coisa é quase sinônimo, embora tenha uma leve diferença mas é quase sinônimo e por ser quase sinônimo é importante nós entendermos então que o cristão ele deve se preocupar muito mais com caráter e consciência do que com fama ou do que com reputação porque reputação ou fama é aquilo que dizem de você caráter e consciência é aquilo que você realmente é sempre existe a possibilidade da difamação sempre existe a possibilidade de apesar de você fazer as coisas todas certas alguém irá falar mal de você e há a possibilidade de que esta mentira, esta difamação acabe se tornando aquilo pela qual você ficará conhecido existem muitos casos assim de maneira que nós não temos controle sobre a fama mas nós temos controle sobre o caráter e por isso nós não necessariamente temos responsabilidade pela fama mas nós temos responsabilidade pelo nosso caráter é claro que quando as pessoas também começam a dizer por exemplo, de que fulano é desonesto ou fulano é preguiçoso e isso começa a se repetir muitas vezes de fontes diversas é possível sim que esta fama tenha uma base que seja real mas muitas vezes também é possível que simplesmente aquilo que está se falando a respeito de alguém seja simplesmente inversão sejam fatos mentirosos ou sejam mentiras, não fatos aliás o que eu quero dizer com isso é que existe na história muita gente que eram heróis mas na verdade foram tratados como bandidos existe muita gente que na verdade eram pessoas decentes e foram tratados como antipatriotas os profetas mesmo eles tiveram a fama de serem perturbadores em Israel os profetas tiveram a fama de ser pessoas contrárias a sua nação Jeremias foi acusado de sedição a fama era errada não era isso que verdadeiramente Jeremias era mas foi isso que pelo menos na sua época se espalhou a respeito de Jeremias nós não temos como controlar a fama mas nós devemos e temos obrigação de controlar o nosso caráter e principalmente a nossa consciência aquilo que nós sabemos ser o correto independente se as pessoas irão reconhecer isto ou não a base da fama é a busca pelo reconhecimento a busca pelo valor próprio uma pessoa que busca a fama na verdade é uma pessoa que ela não possui um valor próprio dentro de si por isso ela precisa procurar alguma coisa onde as pessoas comecem a reconhecer e então ela se sentirá realizada a Bíblia resumiu todos os pecados em apenas três categorias João disse que todos os pecados que existem no universo podem se resumir a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida ou seja o desejo dos olhos o desejo da carne e a soberba o orgulho da vida a fama ela se enquadra exatamente nesse último a fama é o pecado da soberba da vida é a pessoa que ela precisa se orgulhar e fazer com que a vida seja reconhecida para ele que ele seja reconhecido então trata-se basicamente de um problema também de orgulho eu preciso ser reconhecido eu preciso do aplauso eu preciso do título eu preciso da posição eu preciso que falem de mim eu preciso ser popular eu preciso ser reconhecido como o bacana como aquela pessoa que é very cool mas Jesus nos traz uma palavra bem diferente do que estes valores e exatamente por se qualificar num valor ligado diretamente a um pecado o crente jamais deveria procurar a fama Jesus disse em Marcos capítulo 10 versículo 42 a 45 abra sua bíblia junto comigo vamos ver suas palavras Marcos capítulo 10 verso 42 a 45 Jesus chamou e disse vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas não será assim entre vocês ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Jesus diz isso logo depois da mãe de Tiago e João chegar para Jesus e fazer um pedido absurdo quando o Senhor se assentar no seu trono permita que os meus filhos se assentem um do lado direito e outro do lado esquerdo e Jesus disse mulher você não sabe o que você está pedindo você não sabe quem vai estar do meu lado esquerdo e do meu lado direito Jesus estava pensando nesse momento na cruz e quem estariam seriam dois crucificados é como se ele estivesse dizendo se você soubesse você jamais pediria isso para os teus filhos você não sabe o que me aguarda e então os demais discípulos ficam revoltados com Tiago e João ficam revoltados com a mãe de Tiago e João de ter feito um pedido desse e eles começam então ali a entrar em discussão entre eles e então Jesus vem com esta palavra de olha vamos arrumar isso aqui entenda que no mundo as coisas funcionam de uma maneira no reino de Deus funcionam de maneira oposta no mundo as coisas funcionam pela lei do mais forte no mundo as coisas funcionam por aquele que é mais importante no mundo as coisas funcionam por aquele que encontra maior fama este é que se torna a pessoa valorizada ele disse no reino de Deus não será assim a fama no reino de Deus deverá vir por aquele que mais serve é dessa maneira que alguém se tornará famoso no reino de Deus não é por aquele que é mais servido não é por aquele que se torna uma estrela não é por aquele que canta e as multidões o seguem ou prega e enche ginásios enche estádios no reino de Deus a pessoa que alcançará a maior fama é aquele que se tornar servo é aquele que procurar se humilhar e servir a necessidade dos seus irmãos a fama uma vez que nós segundo Jesus devemos nos tornar servos e ele diz porque nem mesmo o filho do homem nem mesmo Jesus veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos como é possível então nós estamos tentando conseguir uma coisa que não somos dignos como Jesus e o próprio Jesus rejeitou Jesus não buscou a fama Jesus rejeitou a fama a Bíblia mostra vários momentos em que Jesus foi tendo tanto sucesso nas suas ministrações nas suas pregações que as multidões começavam a vir de longe multidões começaram a vir de outros países ao redor para vir ouvir a Jesus e a Bíblia mostra que quando ele percebia que estava havendo essa tendência a tornar Jesus famoso Jesus sempre se retirava hoje funciona exatamente o oposto é justamente onde existe a oportunidade de juntar uma multidão que os cantores querem estar que os pregadores querem estar Jesus fazia exatamente o oposto quando ele percebia que havia gente demais e que as pessoas estavam começando a gostar demais dele a Bíblia diz que ele se retirava ele deixava o povo ali ia embora se retirava ia para as montanhas ia orar ia buscar a Deus sumia dava um tempo para que as pessoas não estivessem atrás dele tentando exaltar a sua fama neste texto que nós acabamos de ler de Marcos Jesus diz claramente que nós temos que ser servos servo não pode ter fama se alguém diz eis aqui o grande servo do Senhor já tem alguma coisa errada porque não existe grande servo se é servo não é grande mas não significa que o servo não possa ter uma importante fama a única fama que interessa para o servo é a fama que ele tem diante do seu Senhor quando aquele Senhor reconhece esse esse é um bom servo este é um servo trabalhador este é um servo honesto ou seja a única fama legítima para o servo é a fama que vem diretamente do seu Senhor não dos outros não importa se para os outros ele é só um servo não importa se para os outros ele não é nada na escala de valores sociais o que interessa para ele é que ele tem boa fama diante do seu Senhor e uma vez que ele é servo não existe fama mais importante para ele do que essa existe uma fama importante a fama ela não é de todo maligna na verdade existe uma fama existe uma reputação que ela é necessária nós buscarmos o texto que nós lemos lá em atos capítulo 19 peço que você acompanhe comigo de novo atos 19 nos mostra alguém que tinha a fama correta versículo 13 alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega eu lhes ordeno que saiam os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva um dos chefes dos sacerdotes dos judeus o interessante é que a bíblia mostra que claramente que eles eram judeus ao usar esta palavra na verdade ele está procurando mostrar que não apenas eram judeus como identidade nacional como identidade étnica mas também como sua entidade religiosa ou seja o que o que Lucas está escrevendo aqui na verdade é para dizer essas pessoas não confundam eles estavam usando o nome de Jesus mas não eram crentes não eram cristãos eles eram judeus eles adoravam a Jeová eles não adoravam a Jesus mas eles estavam procurando alguma coisa mística uma experiência mística o fato de que haviam pessoas perturbadas haviam pessoas endemoniadas isso era conhecido por todos e então esses jovens eles apesar de serem judeus não terem nada a ver com Jesus e sendo filhos de uma pessoa importante do judaísmo filhos de um dos chefes dos sacerdotes eles parecem que estão tentando descobrir na sua espiritualidade aquilo que funciona aquilo que é prático eles não estão interessados em descobrir as implicações de você chegar para Deus e Deus você se entregar a Deus e se render a Deus e você ter um envolvimento pessoal com Deus o que parece que eles estão tentando é encontrar uma espécie de manipulação espiritual uma espécie de mágica espiritual o que difere a fé cristã da magia é exatamente o fato de que nós oramos e confiamos em Deus mas nós reconhecemos que Deus é soberano ou seja apesar das minhas orações Deus é livre para fazer o que ele bem entender ou seja minha oração embora tenha poder para tocar o coração de Deus ela não tem o poder para manipular Deus Deus vai continuar sendo soberano e não vai fazer o que simplesmente eu quero antes vai fazer o que é da sua vontade já a magia a feitiçaria acredita que existem palavras mágicas orações mágicas rituais mágicos que se forem feitos os deuses e os espíritos são obrigados a cederem a vontade é o que acontece por exemplo na magia na feitiçaria afro-brasileira a pessoa quer precisa de alguma coisa ela procura então lá um chefe um pai de santo e pede olha eu quero me casar com fulano mas fulano está casado com fulana dá para você dar um jeito nela eles falam pois não me paga aí o que precisa ser pago e a gente faz um trabalho aqui então eles matam lá uma galinha faz um ritual e eles acreditam que aquele ritual ele vai obrigar os espíritos a trabalharem em função daquela pessoa o que parece é que esses jovens estão procurando na verdade uma espécie de bruxaria tanto com o judaísmo quanto com o cristianismo eles estão tentando encontrar coisas que funcionem eles querem expulsar demônios parece que eles estão atrás de uma fama a bíblia mostra que outras pessoas ficaram interessadas na suposta magia do cristianismo quando Paulo por exemplo começava a impor as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com o espírito santo a bíblia diz que um mágico chamado Simão que estava ali seguindo e acompanhando Paulo ficou surpreso com aquilo e chamou Paulo a parte e disse olha me venda esse poder me mostra como é que eu faço para conseguir isso de pôr a mão na pessoa e a pessoa começar a receber esse poder eu te dou o dinheiro qual é o teu preço e Paulo repreende esse homem dizendo filho do diabo você não cessa de tentar atravancar o evangelho atravancar a palavra do senhor e Paulo amaldiçoa aquele homem aquele homem fica cego esses jovens parecem estar correndo atrás de algo assim observe que eles não confiaram em Jesus eles não creem em Jesus eles não se entregaram a Jesus por isso a Bíblia é muito clara em dizer que eles expulsavam em nome de Jesus a quem Paulo prega não a quem eles pregavam eles sabiam que Paulo pregava esse tal de Jesus e essa pregação de Paulo tinha poder demônios eram expulsos pessoas eram curadas milagres aconteciam então eles não queriam nenhum relacionamento com Jesus mas eles queriam experimentar o poder de Jesus e eles então começam a tentar fazer experiências vamos tentar invocar o nome desse Jesus mas sem nos comprometer com ele então eles eram específicos quando eles encontravam a pessoa endemoniada eles falavam em nome do Jesus que Paulo prega saia e ali eles descobrem que apesar de estarem buscando uma fama eles não tinham fama nenhuma porque um certo dia o que indica que eles estavam fazendo isso já tinham feito isso várias vezes se tinham tido algum resultado a Bíblia não diz o fato é que a Bíblia diz que um desses dias o espírito maligno lhes respondeu Jesus eu conheço Paulo eu sei muito bem quem é mas vocês quem são vocês são um zen ninguém eu não tenho a mínima ideia de quem são vocês o que o demônio na verdade estava dizendo é Jesus tem uma fama no mundo espiritual eu sei quem é Jesus Paulo tem fama no mundo espiritual eu sei muito bem quem é Paulo como quem diz esse aí tem dado trabalho mas vocês quem são quem são vocês para tentarem nos expulsar quem são vocês vocês não têm autoridade nenhuma fama nenhuma vocês não são conhecidos em lugar nenhum no mundo espiritual e então o demônio o endemoniado saltou sobre eles os dominou os espancou com tamanha violência que eles fugiram pelados e feridos observe que Paulo tem a fama correta Paulo tem a fama onde interessa a bíblia diz que a fama de Paulo entre os judeus era a fama de um perturbador a fama de Paulo entre os judeus era de que ele era uma praga é isso que o livro de atos nos diz mas no mundo espiritual Paulo tinha fama e esta é a única fama que verdadeiramente é importante ser conhecido no mundo espiritual é a fama diante de 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 aquela pessoa que é conhecida nos céus e conhecida nas trevas no inferno ainda que não tecnicamente possamos chamá-lo assim mas vamos chamar as forças do diabo de inferno apenas para para efeito de ilustração nós temos que ser conhecidos nos céus e no inferno esta é a única fama que verdadeiramente importa não importa na verdade o quanto nós sabemos não importa o quanto conhecimento nós temos nós podemos estudar podemos ser teólogos podemos ter técnicas esses jovens por serem filhos do chefe dos sacerdotes significa que pela linhagem eles tinham o título de sacerdotes mas parece que eles estão tentando revolucionar modificar um pouco vamos fazer aqui uma mudança nessa religião está meio fraca meio fria vamos tentar fazer uma inovação fazer ela ficar mais impactante eles estavam tentando buscar algo novo eles tinham a função de sacerdote isso significa que eles tinham um treinamento formal para conhecer a bíblia estes homens não eram ignorantes eles tinham muito conhecimento e tinham inclusive conhecimento do que estava acontecendo com essa nova religião da qual Jesus era o centro porque eles sendo judeus sabiam do que estava acontecendo quando o nome de Jesus era invocado mas irmãos conhecimento não impressiona demônio conhecimento não impressiona Deus e conhecimento não tem poder para tocar a alma de ninguém eu posso até com as minhas palavras conseguir induzir as pessoas a uma fé lógica uma fé intelectual mas esse tipo de fé é infrutífera não importa o quanto nós sabemos o que realmente importa é o que nós somos diante de Deus e o que nós somos diante dos demônios é isso que verdadeiramente conta o diabo não se preocupa com pessoas que pregam o diabo não se preocupa com pessoas irem para uma universidade estudar teologia em alguns casos ele até prefere que vá estudar porque ele sabe o tanto de pessoas que vão para estas faculdades teológicas e saem de lá mais incrédulos do que qualquer coisa o diabo não se importa com conhecimento o diabo não tem o mínimo problema de dificuldade quando uma pessoa começa a ler livros sobre poder espiritual sobre oração sobre busca a Deus ele até incentiva isso leia mesmo gasta o teu tempo lendo agora o diabo começa a ficar seriamente preocupado é quando ele vê quando uma pessoa começa a buscar a Deus de fato quando uma pessoa começa a entrar diante de Deus em oração e a buscar o revestimento do poder do Espírito Santo na sua vida aí soa o alarme nas trevas soa o alarme no inferno o diabo e os seus demônios ficam alvoroçados ele digo olha fica de olho nesse aí porque esse aí vai dar problema porque pessoas que simplesmente pregam bonito não tem nenhum impacto para a vida espiritual mas a pessoa que prega estando cheio do Espírito Santo ela consegue liberar o poder de Deus para expulsar os demônios que estão cegando a mente e o coração Paulo diz claramente que nós devemos batalhar e entrar em guerra espiritual porque há como que uma venda sobre a mente das pessoas e esta venda o diabo não se preocupa com pregação exatamente porque ele sabe que esta venda não é removida com pregação esta venda só é removida quando existe autoridade espiritual no pregador quando existe força espiritual ele está lutando em oração primeiro para que Deus vá a frente e tire a venda que está na mente daí sim a mensagem será ouvida não estou dizendo que a mensagem não é importante a verdade é fundamental a pregação é fundamental como crerão se não houver quem pregue é o que diz o apóstolo Paulo mas observe que sem haver a batalha espiritual sem haver a entrada na sala de oração para buscar a Deus e batalhar na frente aquela palavra não terá força alguma as pessoas ouvirão concordarão com tudo mas a venda que está sobre sua mente sobre seu coração vai fazer com que elas continuem com suas próprias convicções quando Jesus disse fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder a palavra poder que ele usou foi dunamis dunamis é a palavra que significa virtude poder força é a mesma palavra de onde veio dunamis veio dinamo dinamite dinâmico dinamismo então o que Jesus está dizendo é fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder para quem ele está falando para os seus discípulos que andaram três anos com ele eles tinham todo o treinamento necessário tinham aprendido tudo o que tinham que aprender em termos de teologia tinham aprendido tudo o que precisavam saber em termos de bíblia mas agora Jesus disse não comecem a pregar fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam a dinâmica do espírito porque é a dinâmica do espírito que vai fazer a obra e quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes quando realmente ele recebeu esse poder do espírito a bíblia fala que ele prega e Pedro era um chucro Pedro era um homem sem conhecimento Pedro era um pescador não um pregador e ele se levanta e começa a pregar e ele faz uma pregação tão ousada ele o mesmo Pedro que poucos dias atrás estava negando Jesus agora porque ele está revestido do poder do Espírito Santo ele prega e quando ele faz o apelo três mil pessoas aceitam a Jesus de uma pancada só porque não é Pedro é o poder do Espírito Santo que está fazendo a obra Paulo foi um dos homens mais intelectuais que esse mundo já viu Paulo era um homem que o seu conhecimento tinha fama entre os reis e governadores Atos nos mostra que quando Paulo foi preso várias vezes o governador descia lá no calabouço onde Paulo estava e sentava pegava uma cadeirinha e ficava ouvindo Paulo quem é que vai fazer isso a não ser que ele saiba da fama que esse homem tinha de ser um profundo conhecedor um homem extremamente intelectual entretanto Paulo diz quando eu fui ter convosco não fui com uso de palavras mostrando conhecimento humano não fui com pregações muito bem boladas ele diz quando eu fui ter convosco eu fui levando a mensagem de Cristo crucificado porque Paulo não confiava no poder da oratória Paulo não confiava no poder do conhecimento ele confiava era no poder do Espírito Santo de Deus então ele buscava Deus ele orava ele clamava ao Senhor e então o Espírito Santo revestia ele entrava em batalha espiritual antes de ir evangelizar antes de ir pregar antes de ir expulsar demônios ele estava se revestindo do poder do Espírito Santo a bateria de um carro tem o poder de fazer com que o seu motor dê ignição mas essa bateria por si própria ela precisa ser carregada primeiro se ela não receber energia ela não tem energia para dar da mesma maneira somos nós nós estamos lidando com coisas espirituais nós estamos lidando com poderes de engano que a simples mensagem não vai trazer resultado a fama que interessa para nós é a fama de causarmos pânico no mundo espiritual das trevas quando nós somos pessoas que entramos na oração nós nos tornamos uma verdadeira ameaça para Satanás e nos tornamos conhecidos no céu a única coisa que interessa as únicas que interessa agradar é a Deus e ao seu reino e se nós agradamos a Deus não importa quem nós vamos desagradar através dessa união com Jesus nós alcançamos um poder que vai muito além da nossa capacidade a Bíblia nos fala de pessoas que se tornaram famosas no mundo espiritual famosas no céu famosas para Deus e consequentemente por se transformarem em famosos perante Deus se transformaram também em famosos diante dos demônios como Paulo a Bíblia menciona que os verdadeiros servos do Senhor eles são chamados de os nobres da terra para o mundo eles podem ser gente pobre gente insignificante um monte de fanáticos a Bíblia diz que a fama que eles tem diante de Deus é que eles são as pessoas mais nobres da face da terra e é essa única fama que interessa Daniel tinha fama nos céus quando o anjo Gabriel chegou para ele e trouxe a mensagem ele saudou Daniel dizendo Daniel homem muito amado ou seja ele era conhecido e amado nos céus Daniel tinha fama nos céus mas quem é Daniel entenda que Daniel não era sacerdote Daniel não tinha obrigação nenhuma de ser diferente de nada ele não era ministro ele não era pregador ele era simplesmente mais um jovem em Israel que tinha sido levado cativo para a Babilônia mas Daniel Sadraque Mesaque Abdenego seus amigos eles resolveram ser diferentes eles resolveram se apegar a Deus eles resolveram ir além do que aquilo que a maioria em Israel fazia todo mundo em Israel cria em Deus orava a Deus participava de algum culto a Deus mas esses quatro resolveram buscar a Deus numa profundidade numa intensidade que os diferenciou e os transformou num perigo para o império babilônico e por começar a buscar a Deus Daniel se tornou tão poderoso que a mensagem que o anjo está trazendo para ele é para mostrar sobre o futuro da Babilônia e o futuro das próximas nações e quando ele volta ele diz olha eu tenho que ir embora porque eu ainda vou ter que brigar com com o o príncipe da Pérsia vou ter que lutar ainda contra o príncipe da Grécia ele diz Daniel você começou a orar e no primeiro dia que você começou a orar e jejuar a gente foi enviado do céu para vir trazer a mensagem o problema é que durante esses 21 dias nós tivemos que ficar lutando com o príncipe da Pérsia nós ficamos tendo que lutar no mundo espiritual com os demônios que tentavam impedir a sua oração você consegue perceber como há uma batalha espiritual e que não vai resolver simplesmente nós ficarmos falando não adiantaria grande coisa Daniel ficar simplesmente pregando e falando para as pessoas por isso Daniel foi para a oração e Daniel foi para o jejum e Daniel começa a buscar a Deus e porque Daniel começa a buscar a Deus o mundo espiritual começa a se revolucionar as coisas agora mudaram anjos são enviados os demônios começam a se degladear porque alguma coisa diferente aconteceu o que aconteceu? Daniel começou a orar por isso quando o anjo o saúda ele diz Daniel você é muito amado amado aonde? lá nos céus de onde eu vim você é muito conhecido lá do que Deus tem necessidade? Deus tem alguma necessidade? a bíblia diz que Deus é autossuficiente é todo poderoso pode o todo poderoso ter alguma necessidade? ele precisa dos nossos louvores? o que você acha? ele tem falta de louvores? não tem ele é adorado na eternidade pelos incontáveis anjos? ele não tem falta de louvor do que Deus tem falta? do que Deus tem necessidade? Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Deus mostra sua necessidade Deus diz eu procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra para que eu não a destruísse mas eu não encontrei nenhum Deus tem a necessidade de intercessores observe que ele está dizendo que se ele tivesse encontrado um intercessor para se colocar entre o pecado de Israel e a santidade divina Deus não iria destruir Israel mas ele disse não encontrei nenhum não encontrei nenhum homem ou seja Deus tem a necessidade de encontrar o intercessor não há coisa que o inferno trema mais que o diabo tema mais do que quando um homem uma mulher um jovem mesmo uma criança começa a dobrar os joelhos e buscar a Deus e ele começa não só a usar a oração como apenas uma lista de pedidos para o papai noel não ele começa a usar a oração como um instrumento de guerra ele começa a usar a oração para gemer pelas almas para aclamar para que os demônios sejam afastados para amarrar o diabo amarrar as forças das trevas e então Deus começa a se mover por estas orações por isso o intercessor é alguém que tem fama no céu quando nós chegarmos nos céus nós vamos ficar imaginando que as melhores coroas serão para Billy Graham serão para para Spurgeon será para Moody serão para os grandes pregadores os grandes líderes mas eu creio que nós teremos surpresa de que as maiores coroas estarão na verdade para aqueles que mais ajudaram no reino de Deus que foram os intercessores e ali nós vamos encontrar aquelas velinhas que mal sabiam ler e escrever mas que quando entravam no seu quarto e dobravam o seu joelho ali na sua cama o inferno se apavorava nós vamos encontrar ali pessoas que lutaram em secreto foram invisíveis a este mundo mas diante de Deus e do inferno se tornaram conhecidos a palavra de Deus nos diz no livro de Daniel que aqueles que são sábios eles vão brilhar como as estrelas do céu e aqueles que conduzem muitos a justiça serão como as estrelas para todos sempre Jesus nos disse para nós juntarmos tesouros onde realmente importa assim também irmãos o nosso esforço deve ser concentrado onde verdadeiramente faz diferença nós podemos ser pregadores ministros de louvor professores de crianças líderes de jovens músicos evangelistas mas se nós não formos campeões em oração nós estamos fadados ao esgotamento e a infrutuosidade não vamos ver frutos vamos chegar ao esgotamento a estafa espiritual e não vamos ver nenhum resultado mas quando nós começarmos a orar e buscar a Deus a coisa vai mudar de figura ainda que não mude aos olhos do homem mas no mundo espiritual vai fazer diferença o importante é ser importante diante de Deus e como é que nós sabemos que uma pessoa é importante diante de Deus é pelo nível e quantidade ou nível e grau de acesso que essa pessoa tem a Deus você sabe o quanto alguém é importante quando ele entra na casa branca é pela facilidade com que ele consegue entrar na casa branca e ter acesso ao presidente a maioria das pessoas que entram ali não chegam a ter nenhum contato com o presidente porque eles não são pessoas importantes mas aquela pessoa que tem acesso direto ao presidente que pode pegar o telefone que tem o número do presidente e pode ligar para ele isso revela uma pessoa que é importante para o presidente por incrível que pareça a pessoa mais importante para um rei nos tempos antigos não eram seus ministros nem sua esposa sua rainha a pessoa mais importante para o rei era o copeiro nemias era o copeiro do rei a bíblia diz porque o copeiro era tão importante porque naquele tempo a maneira de você matar um rei era tentando envenená-lo ninguém conseguia chegar perto o suficiente do rei para jogar uma flecha ou matá-lo a espada como não tinha arma de fogo naquele tempo a única maneira que alguém podia tentar matar o rei era por envenenamento por isso o copeiro era aquela pessoa de confiança do rei aonde ele iria sempre estar experimentando as coisas ele estaria sempre sabendo de tudo que acontecia em relação a comida do rei a bebida do rei e por isso o copeiro era a pessoa que estava mais próxima do rei o tempo todo as pessoas podiam olhar para o copeiro e dizer isso aí não é um ministro isso aí não é a rainha é só um copeiro mas para o rei ele era a pessoa mais importante para ele porque era nele que o rei tinha confiança e nós precisamos irmãos nos tornar copeiros de Deus pessoas sem fama neste mundo que não busquemos a glória para nós mas que aprendamos a estar ali para servir a Deus e Deus então comece a confiar em nós pessoas que Deus vai ver este tem interesse nas coisas que eu tenho interesse e então Deus vai começar a enviar o seu poder e vai revelar a sua face a esta pessoa será que os demônios podem falar a mesma coisa de mim de você eu conheço a Jesus e sei muito bem quem você é será que será que os demônios podem falar isso de você eu conheço você eu sei quem você é será que nós somos conhecidos no mundo espiritual nós não somos conhecidos no mundo espiritual por sermos grandes músicos cantores e pregadores nós somos conhecidos no mundo espiritual pelo acesso que nós temos a Deus quanto mais nós entramos e saímos da presença de Deus através da oração mais importantes nos tornamos no mundo espiritual de Deus em 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 em